1, 2, 3 Tante uma canção, tante uma canção, tante uma canção pra ser feliz Tante uma canção, viva uma paixão, viva uma ilusão pra ser feliz Tante uma canção, tante uma canção, tante uma canção pra ser feliz Tante uma canção, tante uma canção, tante uma canção pra ser feliz E seja feliz. É isso aí.